Fala galera, tudo bom com vocês? Caraca, eu conheci bem gente top Pra te fazer um convite muito especial Dia 21 de dezembro, na Bethesda Central Nós vamos ser o nosso próximo start jovem Start game, mano E você não pode faltar Você é o nosso convidado mais que especial